Olá pessoal, tudo bom? Aqui é Diógenes do canal Natureza em Casa Hoje eu estou mostrando aqui pra vocês Um pouquinho sobre o conhecido Mas, Mastruz Não é pessoal? Então você que está chegando aí a primeira vez no nosso canal Se inscreva pra você continuar Conosco aqui Trocando as experiências Deixo uma curtida Então pessoal Mastruz ele é uma Planta de fácil Olha meu gatinho aqui Fazendo a gravação e ele Participando aqui E aí rapaz Então pessoal Mastruz Essa Planta aqui Ela é usada Mastruz ou erva de Santa Maria Tem uns locais que ela é conhecida Desse jeito Aí na sua região Como é que você Chama essa planta? Coloca aí nos comentários Para a gente Conversar Então as pessoas usam aí Ela de De cunho medicinal Dos usos dela aí Muito Pessoal fala Mastruz com Com leite É usado aí É usado aí De forma medicinal Aí para Retratar inflamações E outras doenças Para quem gosta de curas naturais De tratamentos naturais Tá aqui uma bela Opção Que eu acho que é conhecida Em todo o Brasil Essa planta Ela é uma planta que Às vezes Nasce Sozinha Não precisa de Muita água Gosta de De sol E Se espalha Fácil e fácil Tem aquele Cheirinho Aquele odor Bem característico É do Do Mastruz Então pessoal Tá mostrado aí Mais uma planta aqui No canal Natureza Em casa Olha a participação dele aqui Do gatinho aqui Ei rapaz Bagunçando aqui Tá legal Valeu pessoal Um abraço